Eu tava muito em dúvida se eu gravava esse vídeo, porque eu acho que esse título ele pode pegar mal. E eu quero começar explicando o título pra depois a gente entrar na temática do vídeo, porque eu acho que ela pode ser uma temática muito interessante, de um debate muito legal que a gente teve na live. Um ou outro chegou de maneira um pouco mais áspera, mas foi um debate que eu acho que merece ser trazido pra um vídeo pra gente pensar. Porque eu tenho até uma tatuagem, eu já mostrei pra vocês algumas vezes, mais perguntas boas, mais interrogações, menos certezas. É uma das tatuagens que eu confesso que tem no meu braço, que eu mais gosto. E é o seguinte, a melhor crise da história do Clube Atlético Paranaense. E eu tava pensando, 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 porque eu questionei um torcedor quando ele veio falar que o Atlético ele tava em crise, né? Eu falei, cara, será que o Atlético tá em crise mesmo? O Atlético tá a poucos pontos da zona de classificação pra Libertadores, algo que até pouco tempo ia ser muito mais valorizado. O Atlético, ele nos últimos 12 jogos de campeonato brasileiro, ele só perdeu um. Será que isso dá pra ser considerado crise? Porque eu já trabalhei com outros clubes, né? Eu já trabalhei em ano que o Vasco foi rebaixado, eu já trabalhei em ano de vacas magras do Fluminense. Na época de lance, os dois, né? Era freelancer ali, então ajudava na cobertura desses clubes. E, cara, eu sei o que é crise, assim, de ter torcida na porta do CT todo dia, de torcedor invadindo pra bater em jogador, de não ter bola pra treinar. Eu vivi isso, sabe? E eu fico vendo o Atlético recebendo clubes do mundo inteiro, fazendo parcerias relevantes, sabe? Eu vejo nas redes sociais o pessoal diminuindo. Pô, o Atlético recebendo o Barcelona, o Atlético recebendo o Arsenal, o Atlético recebendo a Jax. Isso tudo é muito grande, sabe? O Atlético com uma estrutura absurda, vendendo o name rights por uma grana absurda, vendendo o jogador por grana absurda. Então, eu fico pensando, assim, institucionalmente, eu não sei se o clube, ele tá em crise. Só que eu percebi uma parada, que a crise, ela não vem de fora pra dentro. Não, no final, a crise não vem de dentro pra fora, a crise vem de fora pra dentro. A crise não é o profissional do clube que define se tá em crise ou não. Porque se é o profissional do clube, se é o analista, se é o jogador, se é o fisioterapeuta, se é o diretor, ele vai passar panos nas mais diversas situações. Quem define quando o clube tá em crise ou não é o torcedor do Atlético. E o torcedor do Atlético, na minha concepção, ele já bateu o martelo. O torcedor do Atlético, na minha visão, ele já definiu o Atlético está em crise. O Atlético está em crise porque tinha que passar pelo Bolívar e ele não passou. Ah, mas por quê? Ele não quer saber o porquê. O torcedor do Atlético já tava contando no jogo contra o Inter ou contra o River. Não passou do Bolívar. O Atlético tinha que amassar o pior time do campeonato. Não necessariamente por pontuação, mas o pior time do campeonato que vinha de oito derrotas em seguidas. E perdeu pra esse time, que foi o Coritiba. O Atlético, ele produziu pra ganhar o Flamengo e não conseguiu fazer um gol em casa. Então, assim, pro torcedor, isso já é motivo suficiente pra definir uma crise. E vamos ser sinceros, ele tem os motivos dele. A gente não tá falando de um torcedor que tá plantando crise sem motivo. Ele tem os motivos deles. Até pela questão da expectativa que um clube que é recém-finalista de Libertadores acaba gerando. Sabe? Ah, mas não foi o clube que gerou essa expectativa. Em alguns pontos não, em outros pontos sim também. Como, por exemplo, manter a base. Foi uma promessa que o clube fez. E não cumpriu. Então, é esse acumular das coisas que acaba gerando a tão famigerada crise. É o acumular das coisas que gera a tão famigerada situação que, assim, ninguém gosta de viver. E o Atlético, ele chega num momento decisivo. O Atlético chega numa reta final de campeonato brasileiro em crise. Por isso que eu acho que é o primeiro ponto importante a gente definir. Estamos em crise. Precisamos saber lidar com isso. Sabe? O Atlético, assim, se por acaso ele consegue falhar em mais um objetivo na temporada e não entra na Libertadores de 2024, que é o ano do centenário. Óbvio que existem outros caminhos pra fazer um grande centenário. Que é concentrar atenção no campeonato brasileiro. Que é concentrar atenção na Copa do Brasil. Não necessariamente só a Sul-Americana. Mas vai ser decepcionante. Inegavelmente vai ser decepcionante. Então, assim, metade do vídeo eu acho que já tá explicado, né? Que é o Atlético estar em crise. O Atlético já esteve em outras crises nessa história. O Atlético já sofreu rebaixamentos. O Atlético já sofreu momentos extremamente complicados, sabe? Momentos históricos, assim, mais difíceis, tanto em questão de time. Tem muita gente, muitos torcedores, principalmente a galera mais das antigas, fala Pô, o torcedor mais novo do Atlético reclama de barriga cheia porque a gente viveu momentos muito mais complicados. Só que a gente tem que entender que a crise de 2023 não é a mesma crise de 2016, não é a mesma crise de 2014, não é a mesma crise de 2008. Não é a mesma crise de 99, não é a mesma crise de 90. Porque o Atlético, ele é um clube que ele vai crescendo, ele vai se estabilizando, ele vai melhorando, ele vai se tornando um clube maior, melhor, sabe? Então, no final das contas, qual é a minha ideia, assim, o meu recorte? A partir do momento que você é maior, você precisa lidar também com mais responsabilidade. Eu acho que 2023 vem sendo um ano muito claro da dor do crescimento do Atlético. Uma dor que mostra que o Atlético, ele tá atingindo um nível que ele esperava. Tanto se fala de mudança de patamar, de mudança de patamar, o Atlético mudou de patamar. Só que com a mudança de patamar, mudou a exigência, mudou a obrigação, mudou a maneira que a torcida vê os objetivos e mudou até mesmo os objetivos. Então, não adianta oferecer qualquer coisa, porque o Atlético não é mais, e nunca foi, mas o Atlético, ele não se permite oferecer mais qualquer coisa. Porque eu acho que, por exemplo, a temporada 2015 do Atlético é uma temporada mediana. A temporada 2014 do Atlético é uma temporada mediana. O Atlético já era um grande clube. Mas, naquele momento, mesmo com a torcida batendo de frente e tudo mais, era mais aceitável. Se o Atlético começa a voltar a fazer temporadas daquele nível, a gente vai ter total noção que o Atlético amassou o projeto e jogou fora. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer mesmo, sabe? Então, assim, é um sentimento muito doido de... A gente não necessariamente vive uma crise esportiva, mas a gente vive uma crise esportiva que não era crise há muito tempo atrás. Por isso que eu digo que é a melhor crise. Porque a gente não está afundado, a gente não está tomando porrada o tempo inteiro para entrar em crise, mesmo estando em crise. Então, assim, que daqui para frente o teto do Atlético seja esse. O piso do Atlético seja esse. O teto seja campeão mundial. Mas que daqui para frente o piso do Atlético seja esse. Está brigando por libertadores. Está fazendo, querendo ou não, um ano de libertadores também. Grandes campanhas em campeonato estadual. Enfim. Resumo de 2023. Está tendo um ano institucionalmente e financeiramente muito positivo. Se o Atlético consegue transformar esse ano, que é um ano nota 6,5, 7. Podemos definir assim. Num ano histórico para o clube. Num ano histórico, não. Num ano de piso para o clube. Sabe? Eu fico imaginando o que vai ser um ano histórico do clube. Aí vem libertadores. Aí vem mundial. Os referenciais mudam. Os prognósticos, eles mudam. Sabe? Então, assim, é um sentimento de beleza. Estamos vivendo uma fase complicada, mas é constatando também. Hoje a gente está vivendo uma fase que em algum momento não foi complicada. É que nem aquele pobre. Que enriquece, aí passa por um aperto. Mas o aperto era muito melhor do que ele vivia. Mas não deixa de ser um aperto. Sabe? Dá para sair dessa crise? Em 2023 eu acho difícil, tá? Em 2023 eu acho difícil. Só se o Atlético acumular vitória aí nesses 12 jogos finais. Mas as vitórias não são para sair da crise em 2023. As vitórias são para não entrar em crise em 2024. Aí em 2024 você tem a oportunidade de fazer um bom mercado. Em 2024 você tem a oportunidade de muita coisa acontecer. Mas o Atlético ele tem que ter isso na cabeça. Se ele entra em 2024 em crise vai ser... Tem tudo para ser um ano mais decepcionante. Porque a expectativa envolvendo o centenário é maior que a expectativa que se tinha em 2023. Mas se o Atlético consegue a classificação para a Libertadores aí ele tem uma nova oportunidade. Um novo recomeço. Uma nova chance de fazer as coisas certas. Valeu pessoal? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueça. É nóis. Vamos lá.